Há algo que não a deixa dar um passo em frente na sua vida, e é o seu sorriso. Eu tinha os meus dentes feios, todos estiurados, eu tinha falta de dente, eu sentia vergonha. Foi por medo, tinha muito medo de vir ao dentista. Hoje não tenho, não tenho, não tenho. Tenho autoestima, cá em cima, aquela que eu não tinha, tinha em baixo. Faço a visão de espalho, vou ser sincera, vou ser sincera porque já há muito tempo que eu não me vi assim.